Me prepara que eu vou te botar, eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar Bota, 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 bota elas pra sentar Ei, novinha, quando eu botar não venha dizer que dói Tá com fogo na pedida, quer fuder vem com nós Aqui no baile funk bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Me prepara que eu vou te botar, eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar Se prepara que eu vou te botar Eu vou te botar, eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Ei, novinha, quando eu botar não venha dizer que dói Tá com fogo na pedida Quer fuder vem com nós Quer fuder vem com nós Quer fuder vem com nós Aqui no baile funk bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Me prepara que eu vou te botar, eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar Bota, 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 bota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado